e fala galerinha tudo bem com vocês nessa binária normalmente trazendo mais um vídeo para o canal e acredita e se quiser só eu aqui ó oi tudo bem então que você tá uhul então pessoal é fiz umas gracinhas aqui agora estamos fazendo transmissão de live ó com efeitos tecnológicos e você não sabia que existiam e aqui queridão ó o que que você consegue agora você consegue viver e ver a bagunça da minha casa beleza então vamos lá pessoal videozinho que tenho certeza muita gente estava querendo tá inclusive o chat tá rolando aqui ó tô gravando aqui ao vivo na live agora para você meu querido tá em especial para você tá e assistir a live toda que você vai ver como que foi desenvolvimento agora deu até uma despertada tava dormindo aqui legal então nós vamos fazer um vídeo agora falando a respeito da Sigurd aqui uma heroína sensacional e eu vou explicar para vocês como eu tenho a minha sigurd montada aonde eu uso a minha sigurd e com as melhores os melhores equipamentos para você usar na sua sigurd belezinha então coloca o pai para ver isso aqui agora tranquilo aqui onde que eu vou onde que eu vou é aqui né no opa live sem maravilha então pessoal vamos lá primeiro segura de pessoal vamos ver aqui tô na minha conta principal tá não é conta de criador de conteúdo é a minha conta mesmo tá então a veneno tá Sigurd é a eu particularmente considero ela a heroína rara mais importante e relevante do jogo tá ela é simplesmente sensacional tá essa arqueirinha aqui tá você vê que ela trouxe um cabelinho tô trançadinho loirinho e tal muito 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 estilosa Sigurd tá e aí pessoal se estão dando uma olhada aqui se estão vendo como eu estou ocupando a minha sigurd tá vou mostrar ela neste momento neste momento eu tô com ela focada mais em precisão tá você pode ter a sigurd voltada para a precisão ou voltada para dano depende muito da tua necessidade ela é uma heroína muito versátil mas na sua grande maioria você vai ter que ter bastante ataque você vai ter que ter taxa de crítico e dano crítico se possível tá mas muito ataque taxa de crítico dano crítico e precisão na sua grande maioria das vezes você vai precisar muita precisão aí você vai me falar menino mas por que que eu vou precisar de precisão na sigurd por isso aqui pequeno gafanhoto a sigurd ela ela coloca quebra a sigurd é de proibição de cura tá de cem por cento e ela coloca penalização de ataque dá uma olhada aqui ó penalização de ataque da maior né que a penalização de ataque 2 e quebra o ataque do adversário em cinquenta por cento por 10 moda funk segundos filhão é muito segundo ela quebra o ataque você vai usar ela em várias áreas do jogo vou mostrar para vocês aonde eu tenho a sigurd o coloquei é o outro lado na realidade onde eu uso a sigurd tá mas eu vou mostrar para vocês aqui segundo as orientações tá do dubb do dubb hub stab eu já trouxe vídeo no canal tá ele recomenda e eu também particularmente sigo do mesmo entendimento algumas características de equipamento para sigurd primeiro pessoal tirou a sigurd queridão coloca todos os livros que você puder nela tá então vai no outro melhoramento você vai precisar de as habilidades você vai precisar aqui não vai precisar de nenhum livro aqui você vai precisar de quatro habilidades então você vai precisar de oito livros para colocar ela no talo tá então outros livros raros pergaminhos né você vai precisar de oito pergaminhos raros para você botar ela no talo tá e equipamento pessoal equipamento você sempre vai pensar o seguinte o peitoral dela sempre será de ataque tá o peitoral dela sempre será de ataque a menos que você precise de precisão aí nesse caso eu estou usando um set de precisão nela um set da armadura pesada de troll tá porque ela aumenta a pressa de habilidade tá então aqui ó tem duas coisas importantes botei precisão para poder quebrar o ataque tá então ela tem noventa e sete precisão aqui eu coloquei alguma defesa porque ela tinha que tancar eu vou mostrar porque que eu tô com ela equipada desse jeito tá inclusive foi um conteúdo que a gente fez na live de ontem tá e algum ataque então precisão no peitoral para você conseguir o máximo de precisão que você tiver necessidade precisa mais que isso neno dificilmente no conteúdo atual do jogo atualmente 270 de precisão é mais que o suficiente tá é lógico conseguir colocar mais precisão melhor porque você não sabe onde você vai enfrentar é vai usar ela mas na sua grande maioria 270 de precisão você vai fazer fazer praticamente todo o conteúdo do jogo e vai quebrar o ataque tá fundamental não mas de forma geral pensando nela você vai sempre tentar usar ela com peitoral de ataque tá você vai sempre sempre tentar usar ela também com luvas luvas de taxa de crítico tá eu tô usando luva de defesa agora ou menos você fala para usar a luva de taxa de crítico mas tá usando ela com a defesa sim meu querido porque eu eu não precisava de defesa para o conteúdo que eu estava fazendo então eu coloquei ela com muita precisão e bastante defesa também pelo menos duas mil e pouquinho de defesa aqui ó mil e 100 natural mais 1080 aqui de atributos tá então ela tá bem tanque também para justamente aguentar as porradas que ela ela tava tomando lá no conteúdo que a gente tava fazendo beleza outra coisa pessoal runa uma positiva de dano crítico tá eu tô usando uma 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 runa de hp tá porque eu tava buscando precisão tá agora dá dá para procurar precisão aqui dá vamos ver se tem alguma coisa de precisão aqui eu tenho mas eu estou usando em outros heróis né a essa cidade de hp essa aqui hp essa aqui hp e essa aqui hp todas que tem precisão são de hp tá essa que seria melhor essa tem sete precisão é ruim essa tem oito de precisão é ruim tá melhor é você pegar por exemplo 12 de precisão aqui tá não sei se dá para pegar 12 de precisão mas de 6 a 10 eu acho que dá para pegar 12 pelo menos não não tenho nenhuma de 12 de precisão tá mas quanto mais precisão você puder pegar melhor tá para ela nesse quesito tá mas de forma geral a runa por positiva tá você vai ter que procurar runas positivas tá de dano crítico tá é a melhor runa para ela dano crítico tá com ataque preferencialmente percentual e precisão também se puder tá runa negativa as melhores são runas de precisão aí aqui sim você vai procurar uma runa de precisão que é justamente que eu estou usando só que não é a melhor runa né porque infelizmente é o que eu tenho tá então eu tô usando que eu tenho é isso aí então runa runa de precisão runa negativa runa de precisão runa positivo de dano crítico luva de taxa de crítico e peitoral de ataque tá esse é o básico para ela e aí falando a respeito de artefatos o melhor artefato para ela pessoal são os seguintes tá os seguintes artefatos raros esse aqui que é o porta setas de caçadores élficos esse é o melhor artefato raro para ela e disco vulcânico que é esse outro que eu tô usando aqui no no menino dele tá então ou você usa porta setas de caçador élfico ou você vai usar disco vulcânico nela beleza aí você fala mesmo mas você não tá usando nenhum dos dois eu não tô porque eu tô usando já o artefato épico nela que é esse olho do gigante olho do gigante é o melhor artefato épico para ela tá aí você fala assim menos e artefato lendário para ela qual é o melhor por enquanto eu não tenho nenhum então não tem nem como fazer um parecer para você tá mas basicamente a sigurd você nem vai usar artefato lendário nela aí você fala mas menino mas por quê porque a sigurd funciona muito bem já com esse artefato épico entenda artefato lendário você vai querer colocar em herói lendário você não vai querer colocar em herói raro tá então artefatos que você vai poder usar nela esse aqui porta setas de caçador élfico tá esse aqui disco vulcânico se não puder usar esse aqui e melhorou olho de gigante nunca sai da sigla e fica aqui com ela sempre belezinha então aqui você tá vendo as habilidades que eu tô usando nela tá você tá vendo os status que ela tá tá 44.000 de ht 2100 de defesa 3700 de ataque a inspiração para ela não é relevante não precisa para nada taxa de crítico e dano crítico é importantíssimo que você tenha mas aí você vai tentar somar o que é que o que você pode colocar e precisão precisar fundamental então ataque precisão são os status básicos da da sigrid defesa se ela tiver morrendo ataque é fundamental hp se ela tiver morrendo também porque às vezes ela tem uma defesa boa mas como ela tá com ht baixo ela vai morrer também a seguir a meio papel tá intervalo de ataque é muito bom ela ter velocidade e prestar habilidade também tá para ela poder ajudar mais rapidamente beleza aí você vai me perguntar assim neno e aonde você usa a sigrid eu vou te responder aonde eu não uso a sigrid hoje no atual na atual conjuntura do jogo eu só não uso a sigrid aqui no domínio das chamas o restante dos conteúdos todos eu tô usando a sigrid tá eu tô usando a sigrid aqui no botão o boss tá vou te mostrar o meu time que eu tô fazendo tá o boss da guilda eu tô usando a sigrid ó inclusive vou entrar aqui ó demorando um pouquinho que tá meio lagado ó tô fazendo 10 milhões nível 3 poderia tá melhor poderia tá mas e tô inclusive perdendo a posição que tem que fazer um negócio diferente é mas ó vou te mostrar aqui deixa eu ver se a sigrid tá aqui e a menina sigrid tá aqui ó tá vendo a sigrid tá aqui no meu no boss da da guilda então eu uso ela aqui tá ela tá usando esse mesmo 7 porque eu acabei mexendo ela 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 perdeu um pouco de dano mas ganhou um pouco mais de defesa e aí aonde eu uso ela também tá que você vai usar com certeza arena você vai usar ela muito tá mas para isso você não precisa nem um pá ou assim o meu Deus pequeno lugar errado tá é todas as é todas não quase todas as 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 masmorras você vai usar a sigrid ó como eu disse para você você só não vai usar aqui ó na domínio das chamas porque ela vai causar menos dano e vai tomar mais dano então não faz sentido você usar ela aqui tá mas domínio é domínio da domínio do gelo vamos dar uma olhada no time lá vou mostrar para você o time que eu tô usando aqui no domínio do gelo tá domínio do gelo já faço o nível 5 tá vamos ver se ela tá aqui tá aqui sim ó a sigrid tá aqui no domínio do gelo tá no meu time vamos sair com domínio da tempestade vamos ver se eu uso a sigrid lá pessoal não é assim conversinha fiada não é só tô mostrando para vocês aonde você vai usar domínio aqui da tempestade usa sigrid usa sigrid tá aqui ó ela tá no meu time tá aí eu vou dar uma olhada aqui nos outros times que eu tenho ó aqui ó time do goblin eu uso a sigrid da fênix eu uso a sigrid do xenos eu uso a sigrid da cara eu uso esse time da cara a a cara é o único que não usa sigrid tá que é o domínio das chamas tá necro colossal e aqui eu não uso a sigrid aqui eu poderia usar assim eu tô usando letalhes tá o necro colossal eu uso o letalhes aqui eu não uso a sigrid mas dá para usar sigrid aqui também eu optei pelo letalhes isso porque ele deu uma 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 um resultado melhor para mim dragão verde não usa sigrid no dragão verde campo de batalha usa sigrid tá então assim tem mais conteúdo que eu não mostrei para vocês aqui mas a sigrid pessoal é uma heroína que você vai usar na grande maioria das áreas do jogo tá então eu tô mostrando fazendo para você a sigrid desse jeito que é precisão tá e essa é a minha heroína e a maneira mais prática que eu tô usando ela agora é essa com bastante precisão para ela resistir principalmente ali pessoal na na nas ruínas antigas eu não me engano tá então aqui a sigrid além dessa formação eu tenho uma outra que eu acho que eu deixei salvo aqui já no plano tem esse tem essa sigrid aqui com esse equipamento ó eu pode perceber que aqui ela vai ter muito mais a não sei bem que tem pouco ataque não dá muito pouco mas ela pega cara eu consegui montar ela ela ganha mais ataque ó ela vai ganhar mais mil de ataque com esse sete aqui ó com esse sete ela ganha mais mil de ataque e e ganha um pouquinho mais de defesa pega um pouco de vida mas é perde muita precisão mas eu coloquei muito mais ataque nesse nesse nessa nessa formação dela tá e aí eu tô usando essa sigrid precisão que é esse sete aqui aqui tá com essas características então assim cara a sigrid como diz aqui o playtronic r ela é meta tá a essa sigrid é uma das melhores heroínas do jogo você vai usar ela no momento que você pegar ela e provavelmente você não vai parar de usar ela quase nunca só na hora que você tiver qualhado de lendário aí você vai deixar de usar sigrid mas mesmo assim é uma heroína que vai te ajudar em toda e qualquer área do jogo então assim recapitulando pessoal essa heroína você vai utilizar na grande maioria das áreas coisas do jogo tá você pode focar ela no dano ou você pode focar ela na precisão tá eu sempre recomendo você colocar alguma precisão nela mesmo que for utilizar só o dano porque a quebra e ataque que ela tem na habilidade no ultimate dela é simplesmente sensacional a proibição de cura que ela coloca também é muito muito importante tá você pode inclusive usar lá no root tá porque que eu não uso ela lá porque o letalhes coloca mais corta cura do que ela tá então por isso que eu coloquei o letalhes lá e ele é mais eficiente nesse sentido do que a própria sigrid tá mas ela coloca a melhor proibição de cura e ela coloca a melhor quebra de ataque vale lembrar também que aqui ela também coloca a proibição de cura tá disparo é o único então ela pode ser muito útil lá no root também tá e é no domínio da é no na campa da putrefação para você formar equipamento de precisão e resistência tá e na sua passiva quando inimigo é afetado por penalidade morre ela vai ganhar 25% de barra tá então por isso que ela é tão tão roubada e agora eu vou mostrar para vocês ela rodando ali no Goblin que é o lugar que eu uso ela tá muito muito e e você consegue ver muito bem essa função dela de ficar dando disparo em área que o teammate dela em alvo único embora se o adversário tiver com algum algum debuff ela vai bater em área tá eu vou botar aqui em velocidade 1 com meu time que eu tô jogando aqui para que você possa ver como que tá a formação tá vamos botar para atacar vou botar em velocidade 1 aqui para você acompanhar ver o desempenho ó presta atenção e a galera aqui eu jogo um time para poder colocar dando em todo mundo ó ó o letalhes botou debuff em todo mundo dele bateu vai botar debuff em todo mundo assim que te ó bateu ó ela estourou todo mundo ali e ela já vai bater de novo ó viu então a sigrid ela é desse é desse modelo toda vez que ela encontra heróis adversários que tenham algum tipo de debuff o ultimate dela não é em alvo único de 20 dela em área olha vai bater agora bater nesses quatro tá vendo ó agora o dele bateu e colocou ela só quebra de defesa lá atrás se ela fosse atacar ela ela atacaria o quinto também então quando ela encontra adversários com o debuff tá ela dá dano em área ó pronto em área e ultimate dela ultimate dela se ela só tem um adversário é com o debuff ou sem debuff tá e você setor nele ela vai atacar só ele ó mas quando tem adversários com mais debuff ó esse goblin aqui não tomou o ataque dela porque ele não tava com nenhum debuff agora ele tem tá então por isso que ela é muito boa porque o restante do time joga para ela estando o time fica metendo debuff todo mundo e ela vem sapeca a ferroada aqui com essa multeira de flecha que ela engata em todo mundo tá então presta atenção ó meu time foi feito para todo todo mundo colocar dote ó colocar dote porque na hora que assim for atacar ela atacou e 5 entendeu justamente por causa dessa mecânica que ela ataca sempre heróis e estão com debuff tá mesmo ela sendo uma uma heroína que bate em alvo único quando ela encontra alguém com debuff ela acaba batendo em área tá assim vamos terminar aqui essa corrida vou colocar aqui no x2 só para vocês possam ver tá eu ainda não tô fazendo a o reino as ruínas dos goblin dos duendes 333 tá eu tô fazendo 332 então vou pegar dois dadinhos aqui tá esse último que eu não tô conseguindo pegar infelizmente que eu preciso mais mais dano na minha composição e aí eu tô formando mais eu tô fazendo direto aqui no automático 332 tá é a ruína 3 a nível 3 e com dois dadinhos tá então eu faço 332 sempre com a seguir na composição beleza pessoal eu espero que esse vídeo possa te ajudar é um vídeo que eu acredito que muita gente vai querer assistir né para poder entender como para a sua segunda tá se você tiver dúvida pessoal coloca no comentário desse vídeo menino como que eu faço para poder jogar é sendo você falou tudo mas esqueceu de falar isso esqueceu de falar aquilo aí eu tô vendo até uma dica do playtronic que ele tá falando que é sigo de vores é meta então pessoal quem são os melhores parceiros para sigo de vou aproveitar e colocar aqui para você os melhores parceiros para sigo de são todos e qualquer todo e qualquer herói que coloca debuff em área tá se o herói coloca debuff em área ele é excelente o playtronic falou aqui do voresh eu não tenho voresh na minha conta então não dá nem para mim poder falar para você aqui é elegeu eu não tenho nem o voresh na minha conta então não tem como falar para você tá mas o voresh é muito bom para jogar com a sigo de porquê porque no ultimate dele ele bate em área ele vai colocar a proibição de banho que é um debuff então assim que ele vai bater em todo mundo e ele é muito muito forte tá ou o herói que pode combar muito bem com a sigo de tá é a rava a rava comba comba muito bem com a com a sigo de por quê porque ela coloca dano em área e coloca gelo que também é debuff então ela vai combar com a sigo de também tá então a sigo de não tem o melhor herói tem vários heróis que você pode estar utilizando entenda heróis que colocam debuff em área eu falei para vocês o dn o dn eu tenho e porquê que o dn é tão bom para jogar com a sigo de porque ele bate em área e ele coloca quebra de ataque da menor mas ele coloca tá e isso é muito muito eficiente para que a sigo de possa critar é possa bater e acertar todo mundo beleza então é isso pessoal é eu espero que esse vídeo possa te ajudar a tirar suas dúvidas em relação a essa heroína que é simplesmente fantástica e com certeza é o sonho e desejo de muitos players que estão no começo do jogo e até mesmo alguns que ainda não conseguiram pegá-lo tá bom é isso tá vídeo do menino aqui eu vou tentar trazer mais guias de campeão tá eu vou passar com muita transparência as informações da maneira mais objetiva que eu puder passar para você em relação aos conteúdos que você precisa saber coloca no comentário qual o próximo campeão que você quer que eu traga dia de campeão aqui que eu vou trazer para você tá tão logo consegui me organizar no tempo e agenda beleza e é o seguinte pessoal você tá me vendo aqui agora né ó uhul vem para a live vem vim 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 para a gente poder bater esse papo legal aqui a gente trocar essa ideia beleza tamo junto fica com deus e até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau